Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Bom dia, bom dia família! Eu sou Roberto Ferreira, estou de volta no Cantinho da Arte hoje para esse trabalho lindo com vocês na Dica da Semana. Vamos pintar um trabalho monocromático com vocês, depois um toque de semi-monocromático aqui para alegrar esse trabalho. Antes de se apresentar para Deus as minhas mãos, vou apresentar você para Deus aí, onde você se encontra nesse momento. E gratidão por você estar aqui comigo agora, 8 horas da manhã. Bom dia, bom dia para você que acabou de acordar agora. Bom dia, que dia lindo! E uma excelente tarde para você também que está vendo a parte da tarde. Uma excelente noite para você que está visualizando a noite. Família, aqui eu tenho essas cores que serão utilizadas na nossa flor. Então vamos separar até esse azul para cá, que não vou utilizar ele agora não. Branco e sépia, para a gente poder trabalhar aqui. Tá jóia? Vou colocar aqui um pouquinho do clareador no meu prato, até meio tupidique, o bico. Olha só, vamos lá. Vamos trabalhar essa folhinha aqui então com vocês. É a flor magnólia, né? Me pediram para pintar a magnólia monocromática. E eu escolhi essas cores, porque tem pessoas que não têm acesso a muitas tintas, né gente? Então a gente tem que pensar nessas pessoas. E eu gosto de estar pensando naquele que tem mais, também naquele que tem menos. Porque tem pessoas que realmente não têm condições de estar aí comprando um montão de cores, né? Muito bem. Vamos lá então para essa nossa folha. Olha só. Eu vou fazer o seguinte nessa folha. Um jeito bacana de pintar, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Essa região de dentro dela com sépia. Olha. A folha da magnólia, né gente? Ó. Bem tranquilo. Já puxando aqui essas nervurinhas, ó. Faça o teste aí para você fazer as suas também. De um jeito bem bacana, bem simples mesmo, né? Nervurinhas. Nervurinhas e nervurinhas. Feito isso aqui, nós vamos trabalhar um pouquinho agora da luz. Vamos entrar com esse branco. Vai ficar um tom diferente aqui no seu trabalho, olha. Você vai puxando por aqui afora, assim. Preenchendo esses espaços que você deixou marcado. Desta forma, você vai preenchendo o espaço da sua folha, o limite das suas folhas, olha. Olha lá. Mesmo no trabalho com o sépia, você consegue fazer esses trabalhos bem bonitos, bem interessantes, né? Então, a gente vai pintando, vai conversando com vocês. Hoje, segunda-feira, na dica da semana. Aula gostosa, aula tranquila para você ficar aí bem feliz aí no seu dia a dia, né? Para você colocar realmente em exercício esse seu trabalho. Trabalho esse que você pode pintar das cores que você quiser. Aqui eu trouxe essas cores porque, com certeza, vai alegrar. Agora, eu vou pegar o sépia e vou vir aqui, olha. Colocando em volta aqui um pouquinho e puxando um pouquinho para dentro, olha lá. Eu já consigo fazer essa minha tonalidade bem legal aqui, olha. Olha só. Olha lá, tá vendo? Com isso, eu consigo fazer uma pintura mais queimadinha. Ao mesmo tempo, uma pintura leve. Mesmo utilizando tons mais fortes, né, gente? Porque a gente, nessa vida, a gente tem que estar sempre fazendo um certo estudo da natureza. Porque, assim, com certeza, a gente vai chegar um pouquinho mais longe. Sempre pedindo a direção de Deus para ele vir abençoando. Abençoando a minha vida, abençoando a sua vida. Nos abençoando. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Olha só. Que folha simples. Ficou aquela folha carregada? Não, não ficou. Ficou suave? Ficou demais. Porque é o jeito de usar a tinta. Você não pode vir colocando sépia em tudo. Você vai fazer os detalhes com sépia. Assim, você consegue definir as suas pinceladas. Olha, você pode retocar o branco aqui de novo. Se você quiser alguns pontos mais luminosos. Você vem com um toquezinho desse branco. Olha lá. Olha só que legal, né? Então, é mais ou menos assim. Você consegue uma certa profundidade na sua folha. Mesmo trabalhando desta forma, bem sossegado, né? Muito sossegado mesmo. Aí, aqui, ela vai vir para mim aqui, ó. Em formato desse cabinho que vai encaixar aqui. Então, ela vem fazendo esse movimento aqui. Encaixando aqui, ó. Então, todas as folhas vão encaixar nesse tronquinho que vai subir depois na sequência. Vou pegar um pouquinho da luz branca e vou iluminar esse centro dela aqui, ó. Posso pegar também um pouquinho do branco e vir, ó. Dando alguns pequenos marcaçõezinhas em cima desse sépia aqui. Para a gente ganhar um ponto de luminosidade aqui. Desta forma. Olha lá. E depois, se você quiser, você pode vir com sépia fazendo alguns detalhezinhos. E, por ventura, essa folha tem alguns pequenos traçõezinhos aqui dentro, ó. Com a tinta bem molinha, você consegue fazer algumas pequenas ranhuraszinhas bem sossegadas aqui dentro. Desse jeito. Trabalhando alguns detalhezinhos nessa folha. Olha só que legal. Prontinho. Vamos para a nossa flor. Na nossa flor, repara que eu já deixei o risco bem grafitadinho para vocês. Para vocês não se perderem na mesma, né? Então, é legal isso aqui, né, professor Roberto? É sim, porque você vai saber onde você vai colocar luz, sombras e profundidades. De um jeito muito legal. Muito bacana mesmo. Olha aqui. Estão trabalhando aqui com vocês, ó. Coloquei assim essa tinta. Agora, o que eu vou fazer? O que eu quero que clareia para mim aqui é o branco e o sépia para escurecer, né? É isso aí. Então, olha só. Vou colocar um pouquinho desse branco nessa região aqui, ó. Coloquei aqui que eu tenho mais ausência de luz. Então, né? Aqui vai ter mais sombra. Então, ó. Agora eu venho com o sépia. Quando o sépia encontra com esse branco, ele me dá um aspecto queimado, muito bonito. Olha lá, ó. Levemente amarelado. Olha que tom lindo que dá. Fala a verdade. Lindo demais, né? Tem noivas que pedem para o artista, para o fotógrafo, já fazia as fotos dela nas cores sépias. Realmente fica muito lindo. Muito bonito. Alguns elas fazem até aqueles quadros maiores. Bem legal mesmo. Bem interessante. E dá, ó. Algumas pinceladinhas entrando para lá fora. Dá uma visitinha ali, ó. Tem um bichinho me visitar aqui hoje. Muito bem. Lavei meu pincel. E vamos voltar para a luz. Então, eu quero luz nessa região, ó. Ó. Luz. Então, eu vou entrar com o branco aqui, por aqui afora. Aqui também, ó. Branco. Branco. Quer dizer, família, não tem erro, né? Luz e sombra na pintura é tudo de bom. Então, você pode ficar sossegado. Aqui eu vou entrar com minha luz purinha por cima aqui. Desse jeito. Agora, eu vou entrar com o sépia. O sépia vai me trazer o volume que eu preciso nessa minha pétala. Ó, ó. Peguei na pontinha do meu pincel. E vou fazer essa circunferência aqui em cima dessa minha pétala. Ó lá. Fazendo isso. Trazendo aqui um pouquinho. Agora, lembra que estava grafitadinho ali? Sim, estava grafitado. Então, vamos lá, ó. Colocar aqui um pouquinho dele por aqui afora. Sempre na beiradinha aqui. Vindo até aqui. Cheguei até aqui. Eu já vou puxar aqui um pouquinho para cima desse branco, ó. Olha só, família. Puxando para cima do branco. Com isso, eu vou crescendo essa pincelada, né? Olha lá, ó. Agora, eu vou fazendo isso aqui, ó. Com o pincel de quininha, simulando alguns risquinhos que essa flor oferece para nós. Mas, já deu para você entender que a dobra que eu fiz aqui fica bem bonito, né? Fica bem perfeito. Aí, você pega agora o pincel zero filete e vem aqui assim, ó. Faça aqui, ó. Um leve contorninho. Olha que pétala linda. Olha que arranjo lindo que está ficando isso aqui. Então, você pode fazer esse monocromático aí. Com certeza, você vai gostar muito. Continuando nessa pétala aqui, ó. Mesma coisa. Ela tem luz nessas regiões aqui que tem luz, tá? E vai no zig-zag da Maria do Socorro. Olha só. Não dá em como esquecer, né, Maria do Socorro? Olha o zig-zag aqui, ó. Olha só. Zig-zag, zig-zag. Bem longo esse zig-zag aqui, olha. Repara para você ver aqui que bacana. Mais um pouquinho. Vai, vai, vai. No zig-zag. Muito bem. Olha só que lindo. Já fiz aquela cobertura ali. Agora, eu vou pegar o sépia. Com esse sépia, eu vou entrar cá embaixo na extremidade. Aqui, ó. Entrando com ele por aqui afora. Chegando até por ali. Eu vou levar de quininha. Por aqui afora também, na minha área de sombra. E eu vou entrar um pouquinho, levando, levando, levando. Mão leve, algumas ranhuras lá para a ponta. Olha só. Que coisa linda, né, gente? Fala a verdade. Que trabalho rico. Muito bacana. Voltei novamente aqui no sépia e vou colocar aqui, ó. Coloquei essa minha tinta por aqui afora e eu vou trazendo aqui para dentro. Trazendo, deixando algumas pequenas ranhuras também. Aliás, a espaninha foi a Silva Delfior que me enviou. Obrigado, Silva Delfior. Faz tempo que você mandou esses paninhos para mim. E eu estou utilizando eles aqui. Nas dicas da segunda-feira. Foi muito gostosinho para pintar. Olha lá, que legal. Está vendo que lindo? Que chique, né? Coloca mais um pouquinho aqui. E vem aqui, ó. Trabalhando, fazendo esse movimento. Acompanhando realmente aqui esses pequenos detalhes que tem aqui no nosso trabalho. Olha só. Aí, depois, se você quiser vir novamente com esse branco, você vai colocar onde tem branco mais branco aqui, ó. E volta fazendo alguns movimentos aqui de zigue-zague. Que você vai conseguir fazer uma ranhura mais perfeitinha ainda. Entrando em alguns pontos lá em cima. Fazendo alguns pequenos detalhes. Conta para mim se você está aprendendo comigo alguma coisa. Se está sendo útil a aula para você. Me fala de que cidade você está falando comigo. Você está assistindo essa aula. Deixe seus comentários. Eu sou o Roberto Ferreira. Sou de Prata Laginha, Minas Gerais. Gratidão você que está aqui comigo nessa aula. Muito obrigado mesmo pelo carinho, tá? É muito bom ter a sua companhia, tá? Aqui é mais ou menos a sécula dessa flor, né? Então, olha. Mais ou menos assim. Bem tranquilo mesmo, olha. Vem aqui a circunferência. Desse jeitinho, fazendo isso. Pega um toquezinho do mesmo e faça um pequeno traçozinho aqui no meio. Assim. O cabinho dela, eu vou colocar aqui, ó. Luz no centro, né? Do cabinho. Aqui eu nem passei clareador, porque não precisa, tá? Ó. Apliquei o branco. Agora eu já venho com o sépia. O sépia eu vou fazer tipo um contorninho. Meio que levemente tremidinho na mão aqui. Para não ficar aquele negócio muito certinho aqui não, tá? Seguindo por aqui afora, ó. Ó. Fazendo isso aqui. Olha só. É o jeito de você pegar a tinta, tá? Você tem que ter um jeitinho de pegar essa tinta. Aqui nesse meizinho, que ela forma tipo um nozinho que ela tem. Aí eu vou jogar uma pinceladinha para lá e outra para cá. E vou clarear aquele nozinho aqui, ó. Ó lá. Clareando o nozinho. Eu já consigo aqui, assim, mais ou menos definir esse meu espaço. Muito legal, por sinal. Gente, é mais ou menos assim as outras pétalas. Eu vou dar uma adiantadinha e já volto com vocês. Continuando aqui, né? Já dei uma adiantadinha para vocês. Vamos continuar. Nessa pétala do meio aqui, ó. Essa pétala do meio, ela tem dobras, né? Então é legal que a gente faça com vocês. Hoje, segunda-feira, né? Então a gente não precisa ficar com muita correria aqui não. Mas vamos procurar fazer um trabalho bacana com vocês aqui. Olha só. Eu vou pegar o branco. Tá vendo essas áreas aqui? Eu deixei grafitadinho já, ó. Então eu vou colocar esse branco por aqui afora. É uma pétala bem grandona. Vamos lá no zig-zag, né? Novamente aqui o zig-zag. Que a Maria do Socorro tanto gosta, ó. Zig-zag. Fazendo esse aqui. Colocando essa tinta. Cobrindo bem essa região com o zig e zag, né? Muito bem. Acompanhando o movimento da pétala. Olha lá. Bem tranquilo. Movimento maior, né? Movimento lindo esse, né? Esse movimento do zig-zag, quem inventou foi eu. Ninguém no YouTube conhece esse movimento, né? Eu que inventei ele. E a Maria do Socorro gostou tanto, né? A Maria do Socorro está sempre dando ênfase aí no zig-zag. Olha só, família. Fazendo isso aqui, eu já consigo trabalhar as minhas áreas mais luminosas do meu trabalho. Lavei meu pincel. Sequei o mesmo. Vamos voltar no sépia, né? De baixo para cima, eu tenho profundidade aqui, ó. Colocando o sépia por aqui afora. Eu vou subir com essa pinceladinha por aqui afora. Desse jeito, olha lá. Bem tranquilo assim, tá? A tinta bem na quininha do pincel. Vamos levando essa minha tinta lá pra cima. Fazendo aqui um detalhe de ranhura. Bem sossegado mesmo. Fazendo um tom mais queimado, um marrom mais queimadão aqui. Bem bonito mesmo. O zig-zag, você pode trabalhar com ele aqui também. Você vai e desce, vai e desce, vai e vai. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você consegue fazer essas nuances. Nuances mais tranquilos de você fazer. Você que está começando agora, vai decorando esses movimentos aqui. Você vai ver como sua pintura vai fluir daqui pra frente. Manda uma energia boa pra vocês aí. Que Deus possa abençoar as mãos de vocês, a vida de vocês. Com certeza, o nosso trabalho fica até tão mais bonito depois dessa energia bacana que eu recebo de vocês de volta. Né? Olha só, que legal. Vou pegar novamente o branco aqui agora. E vou vir aqui entrando em alguns pontos com esse branco. Com isso eu vou conseguir fazer alguns detalhes de nervuras aqui. Controversa aqui, né? De cima pra baixo, ó. Olha lá. Fazendo isso. Olha que nuance linda que deu, né, gente? Fala a verdade. Agora, eu vou vir aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Tem sombras. Tá vendo aqui as sombras? Então, você vai fazer isso aqui, ó. E vai vir de encontro com essa luz branca que você deixou aqui, ó. Nesse movimento. Aí, na sua casa, você vai virar esse pro seu lado, pra você ter uma coordenação motora bacana. Mas aqui eu já peguei a tinta aí, empurrando pra cima. Eu vou no dedo, tiro o excesso e venho aqui por baixo, ó. Ó. No contorno, né? E faço isso. E faço isso. Então, eu vou ter também essa facilidade de trabalhar com essas pinceladas mais livres aqui, ó. Entrando e entrando um pouquinho nessa luz branca aqui. Com isso, eu já consigo trabalhar esse detalhe aqui. Agora, eu peguei novamente o sépia, porque eu tenho essa dobrazinha aqui. Então, eu vou trabalhar um pouquinho com ele em volta aqui desse contorno, ó. Trazendo por aqui a fora. Fazendo isso, dando uma leve profundidade aqui. Agora, eu já vou entrar com o branco. Esse branco vai me dar a sensação de dobra nessa pétala, ó. Então, eu posso fazer alguns apertõezinhos e puxar suavemente aqui, encaixando essa minha dobra. Olha lá, que dobra perfeita, né? Novamente, peguei o branco, vou vir por aqui a fora e vou vir nesse movimento aqui, ó. Acabou a tinta, professor? Acabou. Busca mais. Sem preguiça, né, gente? Vamos lembrar das formiguinhas? As formiguinhas não têm preguiça de buscar as folhinhas. E assim é, gente, né? Então, você vai com pouca tinta, vai de pouco a pouco, que você consegue fazer o seu trabalho bem bonito. Sem pressa, né? Se a gente imitar a natureza, a gente consegue fazer esse trabalho com mais calma. Ó, observe o formigueiro pra você ver como que as formiguinhas trabalham. É lindo isso, né? Sempre trabalhando, pensando assim, não vou chegar agora, eu preciso de comida lá no formigueiro, né? Então, elas vai lá levando essas folhinhas. E elas carregam muita coisa. Se bater numa horta, então, coitado da horta, né? Vai tudo numa noite expobiar. Olha lá, gente. Fala a verdade. Bacana, né? Vou pegar mais um pouquinho desse set agora e vou descer aqui, ó. Ó. Fazendo essa separação aqui do branco e do branco. Agora nós vamos pra essa borboletinha aqui. Borboletinha, adivinha quem pediu essa borboletinha? Eu falo ou não falo quem pediu? Me colocar uma borboletinha num projeto. Vou falar pra você, Maria do Socorro Lima, lá de Betinho, Minas Gerais. Aqui está a borboletinha azul que você pediu. Tô fazendo aqui com todo carinho. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Que o nosso tempo seja tranquilo pra gente poder fazer esse trabalho aqui, tá? Gente, a gente segue a mesma coisa que eu pintei ali. O que eu faço aqui? Vou pegar o branco e vou trabalhar as áreas brancas da minha borboleta. Então, olha só. Aqui eu tenho o branco. Tá vendo aqui, ó? Branco, branco, branco. Ó o movimento zigue-zague, ó. Pra lá e pra cá. Tá vendo? Que legal. Tá em tudo, né, gente? Olha. Movimento zigue-zague. Ó lá. Pra lá e pra cá, esfregando sem medo. Olha só que lindo, né? Interessante, né, gente? Fala a verdade. Feito isso, vou entrar com azul. Esse azul, vou falar o nome dele pra você aqui agora. Azul cobalto. Pode ser outro tom de azul que você gosta também. Coloca aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Um pouquinho desse azul por aqui afora. Sobe com a margem com ele por aqui. Fazendo esse movimento, ó. Ó. Levando, 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 levando. E aqui assim um pouquinho mais suave. Olha. Pincel de quininha deixando já algumas pequenas ranhuras. Propositadamente nesse ponto. Coloca mais um pouquinho depois aqui afora que eu quero um azul mais profundo nesse detalhezinho aqui, ó. Olha lá. Quero assim, nessa proposta. De cima pra baixo agora, eu vou descer também com um pouquinho desse azul aqui, ó. Nos cantinhos, um toquezinho de azul que eu quero aqui. Coloquei lá, ó. Já vou trazendo aqui um pouquinho. Lembra lá? As mesmas pinceladas. Que pinta lá, pinta aqui. Tá? O que a Maria do Socorro, lá de Bertilina Gerais, sempre fala, né? Quem não aprender com o professor Roberto, não aprende com mais ninguém. Porque eu explico com realmente, com muita calma, com muita paciência. Porque é assim que eu gosto, né? Como eu trabalhei no CRAS durante quase quatro anos, eu desenvolvi essa técnica de pintar e conversar ao mesmo tempo e passar pra você essa mensagem, né? Buscando respostas, né? Todos os dias eu busco uma resposta positiva ou negativa de vocês. Espero que vocês deixem aí o positivo pra mim. Nos seus comentários, no seu joinha. Me contando que cidade você é, né? E vocês já sabem, eu sou Roberto Ferreira, sou de Prata Lajim, Minas Gerais. Esse mineirinho aqui, né? Sempre na torcida pra vocês. Sempre levando até vocês esse carinho. Em forma de pinceladas, de palavras e de gratidão a Deus por tanta coisa boa que Deus tem feito em minha vida. Deus tem colocado em minha vida, realmente... É... Realizado prodígios, né? Em minha vida. É lindo demais. Agora eu vou entrar com o preto. Ó, o preto vai vir aqui, ó. Escurecendo um detalhezinho aqui. Cantinho de pincel de preto. Nada de muito preto não, tá? Se você quiser até pegar o outro pincel, você pode pegar esse aqui. Um pincelzinho que você vai adaptar melhor com ele aqui no seu trabalho. Então, vamos lá, então. Vamos fazer esse detalhezinho aqui na nossa pintura, ó. Esse pedacinho eu deixei sem tinta. Eu vou preencher com preto, olha. Ó, vem aqui com esse preto. Ele vai descer aqui bem mais fininho. Ó, bem levinho a mão aqui. Procure deixar essa mão bem leve. Pra você conseguir fazer esses acabamentos aqui no seu trabalho, ó. Ó lá. Então, pra quem gosta de borboletas, né, gente? Pode pintar até em uma fraldinha, um lençolzinho. Faz várias, né? Fica lindo, com certeza. A pintura em tecido, ela é muito detalhada, né? Então, você pode realmente utilizar da sua criatividade aí. De um projeto pequenininho, você faz um projeto grande, gigante. Você pode ampliar esse risco do tamanho que você quiser. Pra você pintar aí, tá? Eu pintei hoje a magnólia, né? A flor magnólia. No monocromático. Que me pediram, né? Então, trouxe pra vocês aqui. Esse monocromático. Interessante. Né? Nesses tons. Mas você pode fazer também esse monocromático na cor que você quiser fazer aí, tá? Agora, você vai pegar o preto puro e dar alguns pequenos fiozinhos aqui dentro. Calma muito levinho. E imagina que você tá tirando um cisquinho no seu olho. Você não pode ir com muita força, não. Porque senão você vai fazer um estrago no seu olho aí. Então, vai com calma, uma pontinha de pincel. Tipo um fiozinho de cabelo mesmo. Pra você conseguir fazer aqui. Eu espero que a câmera aproxime bastante. Pra vocês terem essa visão que eu estou tendo aqui nesse detalhe. Né? Muito interessante. Agora, o corpinho da nossa borboleta. Vou pegar com o pincel zero. Fazer essa circunferência aqui. Né? Ó. Fazendo essa circunferência. E vou já pra anteninha dela aqui, ó. Puxei a anteninha da mesma. Vou seguindo aqui no corpinho dela. Ela é bem fit, né? Acho que ela vai pra academia. Ela tá magrinha, tá vendo? Olha. Toda fit na nossa borboletinha. Que linda, né gente? Linda demais. Aqui é posadinha nessa folha. Eu ia fazer ela posadinha ali. Mas não houve espaço. Depois que eu mudei esse projeto. Aí eu joguei ela por aqui afora. Aqui tem as perninhas dela agarradinhas aqui, ó. Tá agarradinha na folha. E mais ou menos assim. Pega um pouquinho do branco aqui agora e dá uns toquezinhos por aqui afora, assim, ó. Umas manchinhas que a borboleta geralmente tem no corpinho. E lá em cima, pra não ficar sem nada, aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar aqui o pincelzinho filete 00. E vai fazer umas bolinhas com esse branco aqui, ó. É um carinho a mais no seu trabalho, tá? Que você vai fazer com calma. Não atola esse pincel de qualquer maneira aqui não. Vem devagarzinho fazendo essas pequenas bolinhas ali. Pra você conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Olha só. Um efeito bonito, diferente, né? É um simples risco que você consegue fazer um trabalho bonito. Não é verdade? E é mais ou menos assim, né gente? Eu espero assim ter atendido você, Maria do Socorro. E atendido você lá do Instagram que pediu pra eu fazer. Fazer essa flor magnólia nesses tons com sépia e branco. Aqui está o trabalho pronto, né? Graças a Deus. Mas eu também não poderia deixar de atender a Luisa Marilac. Que gosta demais da conta de gotas, né Marilac? Vou fazer uma gotinha pra você aqui, ó. Nessa nossa magnólia. Qual o tom mais escuro que eu tenho aqui, então? Eu tenho sépia, não é verdade? Então eu peguei o sépia e vou fazer aqui, ó. Sombra. Pra quem gosta de gotas, vamos treinando gotas aí. Mary West. Olha aqui como é que eu faço, ó. Eu coloco a sombra por baixo. Assim. E venho por cima. Jogando essa sombra pra dentro. Entendeu, Mary? Do dia que você falou que a Marilac poderia passar pra você algumas ideias. Aqui está. Se você está vendo a aula até no finalzinho, você vai entender aqui, ó. Agora eu entro com a luz, ó. Entrando com essa luz por baixo aqui da minha sombra. E vou vindo aqui também, ó. Fazendo isso. Claro, não vai ficar aquela luz bonita aqui. Não porque o tecido aqui, a cor, não ajuda muito pra fazer essa transparência de gota. Mas dá pra você entender como é que funciona, ó. Você vem com o brilho. O brilho vai lá na sombra lá em cima, ó. Pra ela acender. Olha lá. Feito isso, o nosso trabalho está prontinho, prontinho, prontinho. Graças a Deus deu tempo. Graças a Deus eu consegui atender. Vocês de alguma forma, eu fico feliz. Essa gargalhadinha no final aqui é de gratidão a Deus por tudo. Gratidão a você que ficou comigo até agora nesse vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado mesmo. Que Jesus Maria acompanhe a nossa vida. Abençoando todos os dias. Transformando o que está errado no que possa vir. Pra nós, trazendo muita alegria, muita felicidade. Um abraço carinhoso pra todos vocês. Gratidão, gratidão por tudo. Obrigado pelo seu joinha, seu like. E também, com certeza, o seu compartilhamento. Muito obrigado mesmo. Só vou emendar essa asinha aqui, ó. Pronto. Fechou. Aqui está. Trabalho lindo. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos. Obrigado você por tudo. Tchau, tchau. E até quarta-feira no nosso projeto da semana. Aguardo vocês lá. Tá bom, família? Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.